8 horas em ponto, bom dia! Começamos aqui mais uma edição do Jornal Gente, no ar pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV e os destaques desta terça-feira, agosto começando, hein? Hoje é 1º de agosto de 2023. Começam a valer hoje as novas regras de tributação de compras por sites internacionais que são realizadas por brasileiros. Basicamente, isso se refere a grandes, gigantes sites chineses que operam no mundo inteiro e que também operam no Brasil, vendendo produtos que também são vendidos pelo varejo brasileiro. É uma história que se arrasta há muito tempo. Não é desse governo? Vem do governo anterior também. Envolve um grande volume de compras e uma batata quente na mão de quem administra o Brasil. Bem, a regra básica é a seguinte, você vai conferir conosco agora aqui no Jornal Gente. A regra básica é para compras até 50 dólares feitas em sites que firmarem um acordo com o governo brasileiro, tem que aderir ao chamado programa Remessa Conforme, haverá uma tributação de ICMS de 17%. A partir de 50 dólares, compras internacionais serão tributadas com a regra que sempre valeu, pelo menos em tese, de 60% de imposto que é pago. Então você está aí se perguntando, você compra por sites internacionais, esses sites chineses gigantes, vai ficar mais caro? Vai ficar um pouco mais caro. 17% para aqueles que fizerem adesão a esse programa. Grandes sites já anunciaram que sim, vão aderir. Bem, há várias questões relacionadas a uma decisão tão simples do governo que é dizer o seguinte, vamos regularizar com 17% a partir de hoje, 1º de agosto. Acho que a primeira delas é relacionada ao comportamento do consumidor, porque compras internacionais sempre aconteceram no Brasil. A questão é o volume. O volume que existe hoje é um volume que faz diferença para a competição dos produtos nacionais com os produtos importados. Durante muito tempo, trazer algo do exterior era uma ação para poucos brasileiros, muito específica, muito lenta, muito difícil, que envolvia procedimentos. Hoje está tudo no celular. Você vai ali com um clique e compra aquilo que você quiser e o produto chega na sua casa. Então há essa mudança de comportamento do consumidor, colocando uma dúvida e um grande desafio para os varejistas brasileiros, não é? Esse novo comportamento de compra, que já vinha se manifestando ao longo dos últimos tempos, mas que se intensificou durante a pandemia, quando as lojas físicas foram fechadas, de que forma o varejo brasileiro está preparado para suprir o consumidor nacional também com essa nova modalidade de compra que cada vez mais cresce. A segunda questão que se coloca é a seguinte, como é possível que um produto que é fabricado na China chegue ao Brasil depois de cruzar o planeta e depois de ser transportado dentro da China, dentro do Brasil e ainda dar lucro para todas as pontas que estão ali envolvidas nesse comércio, fabricante, site, transporte, como é possível que esse produto chegue no Brasil tão mais barato que um produto que é feito aqui na nossa casa, a 5, 10 quilômetros, às vezes do lado de onde nós brasileiros moramos. O que tem de tão especial que acontece na China e o que tem de errado com a estrutura de produção brasileira que gera essa distorção tão grande? É algo para a gente pensar, não é? E a terceira questão que é muito relevante e que já começa a ter manifestações muito fortes por parte da indústria e do varejo brasileiro é a seguinte, o governo brasileiro diz que, a partir de agora, produtos importados pagam 17%, desde que tenham esse valor até dos 50 dólares por compra. E os produtos nacionais pagam quanto? Olha, ninguém sabe calcular porque esse embrólio tributário que existe no Brasil é gigante, mas com certeza muito mais do que isso. Ou seja, de alguma forma, o governo do Brasil está dizendo que produtos importados terão uma condição especial e muito mais favorável para a venda no Brasil do que produtos que são feitos aqui. Foi uma decisão tomada também com base na vontade de não se criar um fato político negativo e, entre aspas, prejudicar o consumidor que faz esse tipo de compra, aplicando o imposto de 60% que nunca foi aplicado. Até porque a fiscalização brasileira não tem condição hoje de dar conta de tantos pacotinhos e tantos containers que chegam a cada segundo da China inundando os nossos portos. E isso é uma questão muito séria, porque se oficializou algo que já existia antes e os governos faziam vistas grossas. Até o governo anterior, o governo Bolsonaro, que foi muito acionado pelos fabricantes nacionais e varejistas, vejo conta que isso não existia. Agora, o governo Lula vem e diz que esse imposto diferente, mais baixo, vale para produtos internacionais. A gente tem que acompanhar muito de perto esse assunto e entender quais vão ser agora as consequências, com certeza não positivas, para os fabricantes e para o varejo do Brasil. A gente tem que acompanhar muito de perto esse assunto. A gente tem que acompanhar muito de perto esse assunto. Obrigado.